E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, verde! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Ufa! Obrigado, verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou bem, verde! Oi, galera! Sou eu, Gekko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar Sinto muito, bebê caminhão Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum Bom trabalho, você encontrou Pronto, bebê caminhão Tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda, galera Tchau Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Fique tranquila, Fique tranquila Fique tranquila, Fique tranquila Não, 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 não Você é senhor Fique tranquila, Fique... Fique tranquila Oh, o que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos. Au! Não. Não era isso. Ah! 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 Hum. Espere um pouco. O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho. Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Pronto, Eric. Está melhor? Ah! O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era para ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos. Peguem o combustível extra. Essa, não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Oh! Oh! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O CONCRETO Está quase seco. Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Um desmoronamento! Um desmoronamento! Um desmoronamento! Uh... Um desmoronamento! Um desmoronamento! Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o Gecko! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora! Mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Depressa! Ah! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona caminhando os bombeiros está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona! É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som Inhão, 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 bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um Inhão, inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto... Inhão, inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Ah! 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 Santa chave de fenda! Uuuuuh! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, Mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uuuuuh! 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 Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Uuuuuh! Uuuuuh! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, Mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Uuuuuh! Uuuuuh! Muito bem, Mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Parece estar muito feliz! Uuuuh! Seu dente está mole? Uuuuh! Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Uuuuh! 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 Ah, procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Ah, espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Ahá! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Tchau! Ah, tchau! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Uau! Ah! Essa não! Hum, coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Hum! O que foi? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, Caminhão Bebê! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da Caminhão Bebê! Vão na frente! Já já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Oh, sinto muito, mecânicos! Ué, pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Hum... Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom... Apertar todos deve servir! Ah! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Hahaha! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Ah! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob É isso que está te sujando Seu motor a diesel já está velho O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar Ele absorve a energia solar E fornece energia para o Bob funcionar Nos divertiremos de novo em breve Na garagem do Gecko Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso Eu volto já Mecânicos, podem começar O caminhão rei? Música Música Vargas Música O caminhão rei? Música 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 Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Ai, essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Isso não vai funcionar Ah, vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Tchau! Ah, obrigado, Vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Oh, achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Ahá, já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho! Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Tchau! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! Oh! O Gira-Gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família Caminhão! Olá, Caminhão Bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Hum... Acabei de ter uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora, testaremos o meu plano! Prontos, mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Oh! Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob! O ônibus! Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Nós vamos tirar você daí! Essa não! Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou! Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Deu certo! Já vou, Bob! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Hum, que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Ah, tá pegando fogo, bicho! Ah! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! De pressa! De pressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, 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 ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e Ellen estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Ai, 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 ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ah! Ah! Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Muito bem, mecânicos O Max quer ficar melhor no pulo Então precisamos aprimorar o seu motor Hum, azul Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Gecko Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora Com aquela mola que eu coloquei no macaco Eles terão a surpresa Salditante! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado Espere um pouquinho Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul, você e o amarelo Podem pegar a tinta verde E levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque Vamos consertá-la lá dentro Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou Hum, não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba, vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos, logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Vai, Max Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave Não vamos precisar do plano de backup Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko Você vai ver Tá quase pronto, Max Mas o quê? Pula mais do que eu esperava Essa não A Molly está pulando demais Temos que dar um jeito nisso Rápido, Vermelho Plano de backup Preparado? Agora, Vermelho Hoje o plano de backup Tá tudo bem agora, Molly Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar Então, tchauzinho, Molly Você já pode ir brincar De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Oh! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Azul! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando! Ela é muito comprida! Vou aproveitar para checar seus pneus! Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa! Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor! Tive uma ideia! Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Pronto! Pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três... Dois... Um... Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, supermecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Estão bonitos, mecânicos! Já estão prontos pro Halloween! Até a Chilly veio participar! O que houve, verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah! É o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora pro lava rápido! Não se preocupem! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max? Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vick congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal.